Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Mater Christi, Mater Eclesiae Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Mater Christi, Mater Eclesiae Todos tuos, Maria Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo O nosso Redentor a quem seguimos Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos Oh mundo, amor perfeito e da esperança Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Mater Christi, Mater Eclesiae Todos tuos, Maria Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja Que há em cada dia aos seus pastores Igreja missionária que anuncia O tempo novo e a terra prometida Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Todos tuos, Maria Com infectada ao Pai O Estado de Santos de guidance ánto e em cada dia aos seus pastores agredo Obrigado.